Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e hoje eu vou falar, mostrar pra vocês como eu tô fazendo a finalização do meu cabelo, tá? Hoje eu farei ondas, meu cabelo tá aqui liso Meu babyliss tá quente, esse produto é o Ruby Rotation Cooler Ele é da Iresist Bomi, vem nessa caixinha preta, ó Ele faz o caixo sozinho, gente E olha que legal Vem aqui, ó, todas as informações do produto na caixa E eu vou fazer o meu cabelo com ele hoje Já coloquei aqui na temperatura de 380 Fahrenheit e eu vou começar a fazer as ondas Bom, então vamos lá começar a arrumar esse cabelo, tá? O cabelo tá preso aqui, preciso soltar, ó Esse é o tamanho do meu cabelo natural Tá bem comprido Cresceu bastante com os tratamentos que eu tenho feito, com as vitaminas que eu tenho tomado, tá? Tudo registrado aí no canal, é só visitar o canal e dar uma olhada aí nos vídeos anteriores, tá? E assim, meia descabelada, tá vendo? Porque o cabelo não tá feito, eu vim fazer ele com vocês, tá? Porque eu tenho que gravar mais uns três vídeos hoje E eu preciso deixar prontinho esses vídeos gravados Pra isso eu vou preparar o cabelo Agora eu já fiz uma maquiagem pra gravar os vídeos Só falta fazer o cabelo, então eu resolvi vir fazer com vocês hoje, tá? Porque vocês sempre estão perguntando sobre produtos Protetor térmico, sobre como finaliza o cabelo e tudo mais Então hoje o vídeo é só sobre isso, tá bom? Bom, deixa eu mostrar como que eu faço Esse aparelho, ele facilita muito a vida da gente Porque ele faz o cacho sozinho Então, né gente, bem legal Deixa eu só falar o que eu usei de proteção térmica Eu utilizei esse daqui, que é o Absolute Onda Pro Hal Ele tem 12 benefícios Proteção térmica é maravilhoso Já tem resenha aí no canal Pra utilizar ele, pra ele ser automático Você prende o cabelo nessa arte e enrola o cabelo aqui Só que eu vou usar ele normal, tá gente? Senão ele vai demorar um pouquinho mais Como eu já tenho bastante prática em fazer ondas no cabelo Fazer o Babyliss Então é mais rápido pra mim se eu utilizar ele normal Esse Babyliss, ele é bem legal Pra quem não consegue fazer o cacho sozinha Pra quem não consegue fazer o Babyliss sozinha, tá gente? Porque aí, ele faz por você, né? Ele roda por você Na hora de fazer a onda, né? A finalização do cabelo Tem aquela coisa Quem não gosta que a onda vai até na ponta do cabelo É só você não enrolar até a ponta, tá? Que aí fica com a pontinha assim, ó Mais lisa mesmo Eu só gosto de uma onda no meio do cabelo, tá gente? Que eu não gosto que fique muito curtinho É importante sempre usar uma proteção térmica, tá? Ontem eu fiz uma chapinha no crescimento dele Então pode ser por isso que ele tá um pouquinho mais difícil de segurar a onda E eu quero ondulado porque os últimos vídeos estão todos de cabelo liso Aí, ó Tá vendo? A onda que eu gosto é só essa aqui Bem distante da raiz Só pra dar uma ondinha aqui nessa parte do cabelo abaixo da orelha, tá? Ó Desse lado eu terminei Fica um cacho bem bonito Tá vendo que é uma onda bem aberta Nesse pequeno franjão aqui, ó Eu vou só dar uma leve ondulada nas pontinhas pra dentro Bem assim Deixa eu mostrar como que eu faço Ó Só prendo aqui a pontinha dela um pouquinho Tá vendo? Nem demoro Só pra segurar assim, ó Que aí quando você jogar Ele vai dar uma fixadinha lá pro lado Ao invés de cair direto no seu olho, tá vendo? Fica jogadinho pra cima Minha bateria tá descarregando, gente Ó, então esse aqui é o resultado de um lado Eu vou já soltar pra mostrar pra vocês E aí eu vou fazer o outro lado Gente, olha isso Olha que lindo esse babyliss Eu acho muito lindo o resultado dele, tá vendo? Fica assim um cacho bem aberto Só umas ondas E bem desconectado Ó, você olhando Você vê uma diferença muito grande Do cabelo liso pro cacheado Que eu acabei de fazer O andulado, né? Não é nem cacheado É andulado Olha só O tanto que diminuiu o tamanho, tá vendo? O tanto que diminuiu E, na verdade, fica só umas ondas A raiz fica totalmente lisa E fica uma onda na ponta Então agora eu vou fazer do outro lado aqui E esse é o melhor resultado É o jeito que eu mais gosto de usar meu cabelo, tá, gente? Principalmente quando eu não estou de mega Tem vídeo no canal, gente Do banho de brilho que eu fiz Que tá esse brilho aí, ó Espelhado Se você não viu ainda Tá perdendo Vai dar uma olhada aí no canal Acessa o canal Pra você ver, tá? E aí, meninas, vamos lá Vou mostrar pra vocês o cabelo agora Terminei Ah, eu desliguei Antes de mostrar A última coisa que eu gosto de fazer Pra fazer um tupete Meio que um tupetezinho aqui, ó Eu dou uma alisadinha Na frente do Do meu Da minha franjinha Do meu franjão, ó Só uma passadinha Eu prendi o cabelo nessa alça Olha como fica o acabamento perfeito É aquele acabamento de salão, ó Fica a voltinha pra cima Fica a raiz lisinha Você pode fazer do outro lado também Isso aqui é um truque excelente Pra quem tem dificuldade de alisar A raiz do cabelo aqui na frente, tá? Porque ele já faz isso, ó Já alisa e deixa super lindinho aí, ó Bem lisinho Bom, então vamos lá Esse aqui é o resultado Olha só a onda desse babyliss Ele deixa uma onda muito bonita, tá vendo? Só umas ondas abertas mesmo Deixa eu virar desse lado aqui pra vocês verem Esse lado quase não fixou muito Mas na verdade eu gosto quando fica assim, ó Bem desconectado Que fica só um cabelo tipo de praia Esse lado aqui eu deveria ter soltado mais rápido Mas enfim, eu gosto muito desse resultado Olha a diferença, gente Do começo do vídeo pra agora Você fica parecendo que sim Veio do salão, tá? Com cabelo lindo Olha este cabelo Em dez minutinhos eu faço esse cabelo, tá? Fica maravilhoso Esse detalhe aqui que eu mostrei pra vocês no franjão É um detalhe que faz toda a diferença De você passar uns dois minutinhos nessa raiz aqui com o babyliss E fazer a voltinha das pontas do cabelo Olha isso, olha como você vai ver que faz toda a diferença, ó Fica lisinha e as pontas do franjão ficam embutidas Então quando você joga ele pra cá, ó Ele fica embutidinho e fica lindo no cabelo Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Das dicas Anota essas dicas Se você cuida do cabelo só em casa É bom saber alguns truquezinhos pra ficar legal E olha que cabelo lindo, gente Maravilhoso Fica muito bonito, ó Mostrar atrás Atrás você quase não percebe diferença Porque as ondas do cabelo começam daqui pra baixo Justamente pra não ficar muito curto Tá? E não dar muita diferença no crescimento Mas olhando de longe Ele dá esse resultado aí, ó Eu particularmente gosto Gosto muito Sou suspeita em falar Mas olha isso Me fala se isso não é um cabelo divo Então é isso, meninas Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Tá vindo muito vídeo legal aí Se você gostou do vídeo das dicas Deixa o joinha Comenta aqui embaixo qual vídeo você quer ver por aqui Deixa a sua dica de vídeo aí Que eu tô gravando vários vídeos E eu quero gravar os vídeos que vocês querem assistir Tá bom? Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo